Em outubro, mais de 135 milhões de brasileiros devem ir às urnas. São quase 10 milhões a mais que nas últimas eleições presidenciais em 2006. 135 milhões, 804 mil e 433 brasileiros estão aptos a votar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores cresceu quase 8% comparando com as últimas eleições gerais no país em 2006. Mais uma vez, as mulheres são maioria. Apenas em quatro estados, há mais eleitores do que eleitoras. Proporcionalmente, o Distrito Federal é onde há mais mulheres votantes, seguido do Rio de Janeiro. O número de eleitoras não é tão expressivamente maior do que o número de eleitores homens. Então, de modo que eu acho que essa diferença, ela não chega a ser determinante para o resultado da eleição. O nível de escolaridade dos eleitores também é baixo. Mais da metade não tem o primeiro grau completo, realidade que influencia a propaganda eleitoral. As pessoas que trabalham com marketing político têm que fazer um esforço extraordinário para que a mensagem do seu candidato seja simplificada de tal forma que ela alcance até mesmo aquele eleitor que não tem o primeiro grau completo, ou que só estudou quatro anos. Os números também mostram os reflexos do envelhecimento da população no eleitorado. Houve crescimento de 2% dos eleitores na faixa entre 45 e 59 anos e de 1% entre os idosos com mais de 79 anos. Já entre as pessoas com 16 e 17 anos, o TSE registrou uma queda no número de eleitores. Em 2006, eles eram 2 milhões e 566 mil, passaram para quase 3 milhões em 2008 e agora diminuíram para 2 milhões e 391 mil. Para essa faixa etária, o voto não é obrigatório. Há um desencanto da juventude com a classe política e com o sistema político como um todo. Depois de tantas denúncias de corrupção nos últimos 10, 15 anos, os jovens foram mais resistentes em votar e participar da vida política. Os jovens hoje em dia não estão focados no nosso país, não estão focados com a eleição. Estão mais querendo preencher seu tempo com outras coisas, sendo que a eleição é um fato muito importante para o nosso país. Eles tinham que oferecer mais coisas para os jovens, para eles poderem sair da rua, mas eles não fazem isso, então é meio difícil. As eleições deste ano serão as maiores já realizadas no Brasil. Mais de 21 mil candidatos disputam vagas nos poderes executivo e legislativo de todo o país. Em outubro, os brasileiros vão eleger não só o novo presidente da república, mas também governador, deputados distrital, estadual e federal, além de dois senadores. Para os próximos governantes, a lista de desafios é grande. Muita coisa, né? Educação está precária demais, segurança horrível, né? Moradia, falta de emprego, tudo. Está tudo difícil. Não fala assim, é saúde, educação, segurança, transporte, habitação, saneamento básico, infraestrutura. Para os especialistas, além de buscar soluções para os problemas estruturais do Brasil, quem estiver no comando do país nos próximos quatro anos também tem que ficar de olho na difícil relação entre investimentos nas áreas econômica e social. O que a sociedade precisa decidir é quanto ela quer de investimentos na área de meio ambiente, quanto ela quer de investimentos na competitividade e quanto ela está disposta a investir na área social. O Brasil tem conseguido equacionar de forma bastante razoável os seus desafios maiores de pobreza e desigualdade nos últimos anos. Todos os indicadores mostram isso de uma forma mais clara. Mas a gente tem que ter consciência de que a superação definitiva desse problema vai se dar quando a economia se virar uma economia madura, uma economia rica.